Ensinar é muito gratificante porque, certo, os mais velhos que já tocam vão indo, né? E a cultura vem pra gente. A gente tem que levar essa cultura, a gente tem que mostrar essa tradição. Mostrar como deve ser feito. Faça o tanírio e um doce o tanírio, viu? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Meu avô era sanfoneiro, mas infelizmente eu não pude vê-lo tocar porque ele faleceu antes de eu não sair. E aí, sempre que eu estava em casa, eu ouvia a sanfona e eu falei pra mim mesmo que algum dia eu ia aprender a tocar. Qual a música que você mais gosta de tocar da Ana Sanfona? Lamento Sertanejo. Lamento Sertanejo. Aquela velha ditada que o Luiz Gonzaga fala é de pai pra filho. Então, meu pai começou a tocar sanfona desde jovem já, com influência do pai dele também, meu avô. Então, aí ele passou pro meu irmão, meu irmão hoje toca, meu irmão hoje é músico profissional e essa influência veio diretamente pra mim. Sou também o mais novo da família que toca, novos instrumentos da família. E a sanfona é um som bom, assim, de grande importância aqui na região e pra resolver aprender. Eu gosto muito de Luiz Gonzaga, gosto de Azar Branca, né? Eu gosto muito de Luiz Gonzaga. Eu gosto muito de Luiz Gonzaga. Eu gosto muito de Luiz Gonzaga.